Então vou repetir o que eu estava falando pra vocês agora há pouco, a gente acabou de receber um sub do Lupino aqui, obrigado de novo, Lupino, dessa vez eternizado no YouTube, você vai poder assistir seu sub todas as vezes que você for pro YouTube, tá? Você que está aí no YouTube, você pode vir pra Twitch e ser uma pessoa muito legal, ok? Tá, nós vamos falar esse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os anúncios de banimentos e aí é você que do YouTube, eu quero que você preste muita atenção no tio aqui, você está assistindo esse vídeo agora? Eu comentando com a galera da Twitch também? Eu preciso antes de começar a falar sobre isso que vocês deem uma força pra gente. Durante a temporada de spoilers, a gente vai lançar dois vídeos por dia. Nossa tio, que legal, é legal mais ou menos, porque quando a gente é produtor pequeno, o YouTube, ele deixa muito sensível o algoritmo quando você lança dois vídeos, porque se o público cai um pouquinho do outro, ele entende que o material não é bom, aí ele ferra o vídeo seguinte e que ferra o vídeo seguinte. Então, lançar dois vídeos seguidos não é uma boa ideia quando você é de um tamanho menor, mas eu vou fazer isso, tá? Eu gravei o primeiro vídeo de spoiler, se vocês forem dar uma olhada de Eteros, né? Que vai ser um vídeo todo dia. Primeiro vídeo de spoiler eu lancei junto com um vídeo de gameplay e os dois foram muito bem, então eu gostaria que continuasse. Então, você está vendo esse vídeo aí? Dá aquele likezinho, pode comentar, dá aquela força pra nós aí. Vamos parar de enrolar que eu sei que vocês detestam vídeo com introdução longa. Só continue assistindo, tá? O tio, você não precisa seguir se você não quiser, só continue assistindo que está bom, beleza? Então, vamos lá. 16 de dezembro, é anúncio aí de banidas e restritas do formato, dos todos os formatos, né? Só que, teve uma galera que perguntou, eu vi no grupo de padrinhos assim, tá escrito aqui, nenhuma mudança em nenhum formato. Legal, não baniu nada. Mentira, baniu sim, no Pioneer. Ai, tio, mas isso é pegadinha? Não, não é. Não é pegadinha. Por quê? Não sei se você sabe, se você está assistindo esse vídeo, eu vou ficar sabendo agora. As listas atuais de banimentos, elas são lançadas um pouco depois de um Pro Tour, de uma competição grande de Magic. Então, depois que tem a competição, no caso teve o Mythic Championship semana passada, elas lançam, ela lança, a Wizards lança a lista de banidas ao King depois. Entretanto, o Pioneer, como ele está nesse período de adaptação, ele está lançando, ele tem toda segunda-feira, ele está lançando uma lista de banimento para ajustes. Então, é por isso que tem duas listas diferentes. Então, está aqui, lista de banimentos de todos os formatos, exceto o Pioneer. Não teve banimento nenhum. E ele está falando aqui, aqui é aquele sempre blá 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 de sempre, eu não vou perder muito tempo lendo, tá? Para vocês, é porque a gente acompanhou, não sei o que, e blá blá blá, a gente acha que não tem que banir nada, e não sei o que, está tudo muito bem, obrigado, nada acontece feijoada. Bem, minha opinião, eu acho que... Olha lá, mais um sub, Bruma Abrami, obrigado aí pelo sub, seu lindo, está lá eternizado o seu sub na gravação. O que eu acho é basicamente o seguinte, se você... Hoje, eu vou até abrir aqui, ó, se você... Hoje, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar. Tá ok. Estou abrindo aqui, ó, na cara de vocês, a gente vai abrir... O Mixed do dia 15. A gente vai ver... Os decks Mixed dentro de cada formato, mas olha só. Urza, Urza, Urza. Tem oco. E eu acho que a maioria dos decks modern tem oco. Ok? Eu acho que eu vou achar no ITG Top 9 que é mais fácil, tá? Vai ter Top 8, olha só. Leg Stunt Modern. Hum? Aqui. Oco, Oco, Creature Toolbox, deve ter oco. Vamos ver. Tem oco. Oco. Outro Creature Toolbox. Oco. Urza, Oco. Bunch Agro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, oco. Creature Toolbox. Tem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oco. Amulet Titan, vamos ver, vamos ver. Oco. Que surpresa, não. Que surpresa, né? Que surpresa. Mais um sub aí. Agmar Bispo, obrigado pelo sub eternizado aí. Gente, um campeonato grande como é um Invite da Star City. Vamos ver se tem a quantidade de jogadores aqui. Ainda sempre tem, eu não lembro se tem algum... Sempre tem em algum lugar a quantidade de jogadores, mas enfim, eu não estou achando aqui agora. Mas é um campeonato da mais de 100 pessoas, tal. O Top 8 é composto de decks que tem Oco. E aí vem falar para mim assim. Tá saudável! Não tá. Não tá. Não tá. Modern tem dois problemas hoje, tá? Modern tem dois problemas hoje. Quais são os problemas? Urusa e Oco. Tirou esses decks, o Modern fica lindo novamente. Mas, por hora, não dá para jogar. Não dá para jogar. Entendeu? Não dá para jogar. Se você olhar Legacy... Vamos olhar Legacy. Vamos olhar Legacy. Vamos olhar Legacy. Eu não sei se vai ter a mesma proporção. Mas vamos olhar Legacy. Vamos olhar Legacy. Tá? Vamos lá. Legacy. Vamos ver quantos decks que tem Oco tem. Bunch Mentor. Três Oco. Bunch Control. Três Oco. B-U-G-M-D-Range. Cadê? 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 Olha Oco. Hogak. Será que tem Oco aqui também? No Hogak? Vamos lá. Hogak. Esse não tem Oco. Olha só. Death and Dex. Death and Dex não tem como ter Oco, né? Miracles. Esse tem. Oco. Aí, outro Hogak? Não. Dark Depth, provavelmente também não. Não. Mas, vocês viram. Oito decks. Cinco. Se eu não errei a conta. Não tem nos dois Hogaks. No Depth, quatro. Quatro decks tem Oco. Legacy. Legacy. Mas ele não ameaça tanto assim. Não é nem questão de ameaçar, gente. É questão que vai chegar em um certo momento que simplesmente todo mundo vai perceber que o Oco é quebrado e vai usar o Oco. Ok? Então, eu hoje. O único erro que eu acho aqui é que o Oco passou da hora de ser mandado embora no Modern. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque em algum lugar, né? Anúncios do Pioneer. Em algum lugar. Ele foi banido. Não era surpresa o Oco ser banido e o Nexus of Fate também não era surpresa nenhuma. Por quê? Eu tô com a Pioneer League aberta aqui, só que assim. Eu não olhei a lista antes de fazer esse vídeo, ok? Isso mais a gente dá pra saber. Tem vários decks que tem Oco. Tem com Oco. Já olhamos aqui. Tem. Ó, Oco. Vocês podem ver. Mas eu acredito no tio. Eu juro pra vocês. Acredita no tio. Estava um saco as ligas de Pioneer com o quê? Nexus. E aí a gente cai na mesma coisa, no mesmo vídeo que eu fiz outro dia sobre Pioneer. Que se Pioneer flopar, a culpa é da Wizards. Porque eu entendo, eu entendo o Oco não entrar banido no Pioneer. Porque os banimentos de Oco, a certeza que Oco era quebrado, veio depois que o formato Pioneer começou a existir. Ok, a gente entende isso, tá? Mas Nexus não. Nexus saiu faz mais de ano. Nexus saiu faz tempo. Nexus poderia tranquilamente começar banido no Pioneer. E novamente eu vou repetir que a Wizards, ela foi perto do irresponsável de não começar o formato Pioneer com uma lista de banidas um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais pesquisada, um pouquinho mais de treino. Ao invés dessa coisa preguiçosa, na minha opinião, de falar assim. Olha só, Mol. Galerinha do Mol, vai testando aí se a gente ver que dá merda a gente bane, beleza? Aí você do RL que tá querendo montar deck, eu tive padrinhos que vão jogar um campeonato, inclusive já vem a propaganda aqui, né? Vai ter um campeonato na Bazar de Bagdá, que vai dar mil reais, é a Bazar de Bagdá Nova, tá? Procura lá. Vai ter um campeonato de mil reais, do meu formato Pioneer eu tinha padrinhos que estavam já com o deck com o Oco bonitinho, já tava pensando assim e tal. E aí, bani o deck do cara. Bani o deck do cara, o cara assim, tá, do que eu vou agora no campeonato? Ela tá treinando já. Não, você não vai, hein? Ou você vai com deck perneto, entendeu? Então, tipo, pra mim, novamente, foi uma grande irresponsabilidade, uma grande preguiça ou uma grande inocência. Eu prefiro acreditar que seja um pouco de inocência, o pessoal fala assim. Não, a galera não vai se importar de ajudar a gente a equilibrar o formato. Eu ligaria se eu tivesse coleção física ou mesmo se eu tivesse coleção no mall em que você tem que comprar as cartas. Eu ligaria e ligaria de verdade. Perder carta assim não é um negócio muito legal, não, tá? Então, olha lá, o Oco mais barato estava 140 reais. Eu tive padrinho que teve que cancelar a venda, mas enfim, aí é outro papo, né? Acontece muito. Mas vamos ver as justificativas da Wizards, né? Tá falando aqui, ó, que o número de... Aqui, né? Ele tá falando que dois decks eram problemáticos. Simic Food e o Simic Nexus. Que são quase ali, né? Quase ali, né? Simic Food e Nexus. Ele falou que o Simic Food de Ramp tem 60% de win rate nas maps no Mirror. Ou seja, justifica na hora, né? De banir. Eles não baniram na semana passada, mas depois que eles tentaram, né? Não banir nada, mas viram que se não banisse o Oco, não ia dar. Aí, tipo, mas por que eles não baniram o Oco faz mais tempo? Porque o Oco já tá aparecendo no Pioneer. Gente, porque o Oco está em booster que está vendendo atualmente. É simples o motivo. É muito frustrante pra alguém comprar um booster de Eldraine. E abrir o booster de Eldraine e você tirar um Oco e ele não tá valendo nada em lugar nenhum. Né? Ok. E pelo mesmo motivo, no caso, a segunda... O segundo win rate de Liga 05, né? E além do que, todo mundo sabe que o motivo principal não é só win rate. Nexus of Fate é frustrante você jogar contra um Nexus porque ele fica naquela punhetagem de deck. Ele fica lá e não ganha, né? Você tem que ficar só olhando que o cara é de bosta e o jogo não termina, né? Então, esse foi o motivo principal de Nexus ser banido. Enfim, eu quero a opinião de vocês. Esse vídeo vai ficar por aqui. Ele foi mais curtinho, 10 minutinhos mesmo, só pra falar dos banimentos. A notícia boa é que é o seguinte. A Wizards daqui pra frente, ela vai alinhar o banimento de Pioneer com os banimentos, como a gente explicou. Os banimentos normais, ou seja, eles vão sair sempre depois de um Pro Tour. Eu não sei, Players Tour agora, como é que vai ser? Em qual evento que eles vão encaixar, né? Caso contrário, é banimento emergencial. Mas eles tentam ao máximo não ter banimento emergencial. Então, o próximo update do Pioneer vai ser dia 6 de janeiro. Então, até o fim do ano, você pode aí ficar com as suas cartas relativamente tranquilo, né? E aqui também, o próximo anúncio, né? Eu não sei se tá por aqui. Não, não tenho falando qual vai ser o próximo anúncio, mas deve ser também um anúncio mais de boas aí. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Um grande abraço. E em Té!